É muito comum encontrarmos informações sobre as diversas amantes de Dom Pedro I, até porque ele não fazia questão nenhuma de esconder suas aventuras. Mas você sabia que Dom Pedro II também costumava pular a cerca? Que ele não era muito feliz no casamento? Já sabemos, né? Mas uma de suas amantes foi sua grande paixão. O nome dela? Luísa Margarida de Barros, a famosa Condessa de Barral. Ela nasceu em 1816, na Bahia, e por muito tempo morou na França. Ao retornar para o Brasil em 1856, veio com a missão de educar as filhas de Dom Pedro II. Foi amor à primeira vista. O romance dos dois foi bem duradouro, viu? 34 anos, até a morte de ambos em 1891.